E aí, queridos, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo Rainbow Six O pessoal pediu muito pra eu jogar Pra eu testar o novo mapa O mapa do terror Aí eu abri e o Rainbow Six me enfiou pacotes Aí eu não aguento Você sabe que eu quando enfio o verde skin Tá aqui, ó, coleção completa 21 pacotes sem repetir skin Eu não sei o que vem Faz muito tempo que eu não acompanho nada do Rainbow Então eu comprei todos os pacotes E vou ver que geral de 22 skins são essas, velho Eu não faço ideia E é da hora, porque não é um pacotinho normal de figurinha É um pacotinho de sangue Bem-vindos, sei que eu tô um tempo sem Rainbow E aí, pô, eu não sei se eu vou postar esse vídeo antes Ou depois de jogar a casa do terror Mas eu tô gravando ele antes, tá? Ó, ok Tô abrindo antes E espero que vocês gostem Se inscreve no canal pra muito mais conteúdo, tá bom? Cara, bonito É um zombizinho derrotando E aí, mano? Qual é que é? Eu não sei, eu não sei nada da DLC Ah, pra dia 31 vai ter um negócio especial de Halloween Aí eu vim abrir aqui agora É Por enquanto Aí eu vim abrir aqui os pacotes Vamos ver o que tem, né, velho Falei, vamos ver Vamos aprender Porque eu não volto sem skin, né, meu irmão Essa é a verdade Ah, amigo Abre o bagulho aí, tio É Mutilado Ah, ó A mão tá É Até o momento Não tô entendendo pra que eu tô abrindo esses pacotes Gastei 5 mil R6 points Ah, os chaveiros são legais São uns chaveirinhos de terror e tal Ah, meu Deus Que da hora Mas é um chaveirinho bonito Ah, essa aqui é um pouco mais legal Contágio, hein Cara, eu não sei em nada dessa DLC Eu não sei se vocês colocaram o modo de jogo Eu não sei em nada Eu sei que tem um mapa Ah, moleque Que tem douradinho Ô, louco Que isso, irmão Meu Deus Não, usar isso aqui é É uma loucura É uma loucura Aquele item ali Mas chama atenção Mas o cara não vai errar um tiro na sua nuca Essa é a verdade Olha, o aviãozinho Então, ó Como eu falei Os chaveirinhos pra enquanto Ah, moleque Essa é da hora Essa é muito louca Essa aqui vale até tirar a elixir Pra colocar ela Mano Ele tá sem cara E com um negócio Mano Que horror, velho Nossa Essa é muito boa, cuzão Essa é muito boa Essa aqui é top Essa aqui é top Meu Deus Meu Deus Vou abrir essa outra aqui Homem de feno Tá, ok Mano, essa do termite foi top Essa já valeu Já valeu todas Ah, essa Beleca aí derretida É zoada demais Tá maluco Vai no rostinho Olha o carinha Mano, será que tem aquele modo De ficar matando zumbi de novo Eu não vou nessa télice? Eu não sei Que medo, irmão Que medo Caraca Aí deu medo Aí deu medo Aí deu medo Eu tenho muito medo Muito medo Aí eu não gosto Não gosto Tenho muito medo No passado Eu fui no No parque da Universal Nossa Foi muita hora Mas foi assustador Foi assustador E eu tenho muito medo Dessas coisas Eu gritei até acabar Minha voz Naquele dia Abre aí Ai meu Deus Jogo engraçado Que você é Viu mano Do nada Os caras vêm com esse negócio Olha aí Bonita Bonita Essa aqui é bonita mesmo Gostei 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 Ah Garoto Vovó O novo Aí foi da hora Aí foi da hora demais Mascarona de espantalho Numa cor que não vai Chamar muita atenção Putz Aí foi da hora demais Roxinho Vamos ver o que tem Aqui nessa criança Bonita Ectoplasma Faltam quatro Vambora Eu gosto de abrir devagarzinho Eu gosto de abrir sofrimento Veio a medula óssea Bonita também Eu não sabia que tinha uns packs Por isso que eu estou Estou tão empolgado Não vai Agora vai Ah droga Eu ia fazer uma pressão Da hora Mano Só que velho Esses personagens Todos tem skin elite Mano Porra A caveira é muito louca Olha vai até o pescoço Putz que da hora Da hora Da hora Da hora demais Da hora demais Ubisoft As skin de terror Ficaram muito boas Muito boas Muito 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 boas Gostei Gostei de todas Vou inclusive Agora Olha Ah alma penada Então dá pra colocar Dá pra colocar o kit Foi Valk Termite E Jager É isso? Talvez tenha tido mais algum É Teve a finca também Mas enfim Pô Eu só não gosto de tirar os elites Eu fico muito triste Tirando ele Como assim Um pacote elite Isso aqui também é elite? Não entendi agora Não Isso aqui não é elite Não tem que ser essa Mamãe Nossa Fica Nossa Chamou muita atenção Não dá Nossa Não dá Tá Cadê o termite Mas é isso que é foda Tá ligado Você arranca os elites Dos personagens Pra colocar as skins Mas tudo bem Vai Como é Cadê o dilacerado? Multilável É isso aqui Isso é maluco Isso é muito bom É É do Jager A ideia que tinha outra Mas você vê Todos tem elite Mano Todos tem elite Isso é muito zoado E eles vêm com o quiche inteiro Chaveirinho Tudo Tá ligado? Isso aqui é embaçado Irmão Isso aqui é embaçado Corsa aérea inverso E o flying ace Deve ser um desses aqui Sei lá É porque eu lembro de ter aberto um Ah não É esse aqui Minha mão É Ah meu Deus Ubisoft O outro não era a finca? Como é? Nossa Mas essa da finca aqui Não dá não Tá maluco Chamou muita atenção Tem ela toda destruidona Ó fica da hora Os detalhes ficam da horas Mano E tem as armas também Tem os chaveiros Então vamos mexer por exemplo Na arma da Valka Apesar de eu gostar desse Porque eu tô na arma dela Vamos só a arma dela A gente vai mexer Vou colocar a medula óssea Que eu acho que combina bastante Com a skin E O dela Cada um tinha um chaveirinho No caso acho que talvez O dela seja Esse aqui é o do Jager É o flying dead Não O dela é esse aqui Mailing Ah tinha mais um Quem que tava com o espantalho Ah tem o espantalho Era o Não lembro o nome de ninguém Mano Do Do Vigil O sapado é Mas não é do Vigil Não que loadout Tipo Headgear Essa tá legal também Essa tá iradíssima Essa tá iradíssima Ó Ah mano Muda muito o boneco Você tá maluco E ele tem tipo também Esse é uma boa maneira De eu ver todos Pelos chaveirinhos Deixa eu ver Crimson Vem Tem aqui o chaveirinho Ele fica marcadinho Com um símbolozinho Então teve esse daqui Então tá certinho Montamos o nosso O nosso Esse ficou da hora Vou até jogar com eles Bom Enfim Queria abrir os pacotes Pra vocês verem Essas aqui estão bem bonitas E Eu não sei de novo Se esse vídeo vai vir antes Ou depois de uma gameplay Mas vai ter uma gameplay Na casa assombrada também Tá bom Gente muito obrigado Obrigado a todo mundo Que me deu o toque Pra falar da atualização Eu não tava muito ligado nisso E Estamos voltando Essa vez eu não vou nem mentir Mas a gente tá jogando Rainbow de vez em quando Então pelo menos Tá sempre ensinando o conteúdo Quando raça é alguma coisa nova Né não Gente tamo junto Um beijo Até a próxima Deixa o like Se inscreve mais Heróis E tchau 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 Tchau